Para tanto, aperte o comando e registrar a presença e posicione. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da alta da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Estão suspensos os trabalhos. Oi, extraordinária da comissão especial. Proposição da comissão. Requerimento, deputado Noraldino. O deputado que subscreve, vem requerer, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, em Alfenas e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Alfenas, pedido de providência para que a Pura instaure inquérito para investigar a sua subscrição. Resposta às condutas de maus tratos, bem como irregularidades cometidas pela empresa. Loja 123, já localizado na Praça Getúlio Vargas, ao realizar venda de animais domésticos em seu estabelecimento comercial. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento de autoria, deputado Noraldino. Deputado que subscreve, vem requerer, seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Esmeraldas, pedido de providência para que a Pura instaure inquérito policial acerca das supostas condutas de maus tratos que vêm ocorrendo no canil municipal dessa cidade. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado, deputado Noraldino. Deputado, requer que seja realizada a audiência pública para debater os mecanismos e formas de efetiva aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 22.231, de 2016, pelos agentes de fiscalização ambiental e demais agentes dos municípios no Estado. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria, deputado Gustavo Santana, o deputado que subscreve, requer a V. Exª, nos termos do artigo 100, que seja realizada a audiência pública para debater sobre a degradação ambiental e a escassez de recursos hídricos na cidade de Itamarandiba e região. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Indago aos deputados se existe alguma matéria a ser apresentada. Não havendo nenhuma matéria, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, para hoje, 12 de dezembro, às 16h30, para apreciar o projeto de lei nº 966, de 2019, em segundo turno. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.